O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Não durmo mais, perdi minha paz Depois que eu fiquei sem você Coração vazio, no peito tão frio Chorando e querendo te ver Converso com a lua e saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embalos, das noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Ai, ai, ai O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Não durmo mais, perdi minha paz Depois que eu fiquei sem você Coração vazio, no peito tão frio Chorando e querendo te ver Converso com a lua e saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embalos, no peito tão frio Depois dos embalos, das noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Sozinho eu fico a pensar Ai, ai, ai O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Não sou nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada